a continuação da sequência dos vídeos aqui já tá uma caixa praticamente semi montada tá já tá com a parte do mid já isolado tá já tá com a proteção aqui já do Twitter para não dar vazamento tá tá aqui já com cola eu deixei ela aberta para mostrar como é que fica a parte de trás e deixei essa daqui também semi montada para me acabar de montar aí essa outra peça ela entra aqui ó fazer a vedação da Câmara do do médio né que é o full range que vai fazer as frequências entre 800 até 10.000 Hertz ou 9.000 e da parte dali vai entrar o Twitter deixa eu virar aqui a caixa para as pessoas verem tá como é que fica a traseira tá vendo esse compartimento aqui ó essa peça aqui esta peça aqui que onde faz a isolação das câmaras do médio para o grave tá vendo o falante ele fica de lado para poder colocar o duto deixa eu pegar o duto aqui ó a caixa vai trabalhar aqui é assim o duto tá tá vendo aí fica fora da do do centro do falante e vai ter sua extensão tranquilamente sintonizada lá onde precisa e sem obstrução da da saída do duto para não gerar ruído de sopro ou aumentar o fluxo de ar indevidamente provavelmente o borne deve ficar por aqui aqui assim tá direitinho borne também ficar de lado a caixinha tá feita direitinho com parafuso tá essa daqui ó de cima vou ver se termina ela também bota tampa nas duas e faço o último vídeo que eu tenho que fazer outras coisas hoje mas já foi um bom adianto e esses todos esses vídeos vai servir de tutorial para quem adquiriu kit aí a pessoa tiver alguma dúvida como é que monta como é que parafusa como é que faz já tem essa sequência já imagens da caixa sendo montada como é que faz como é que prende as peças entendeu a facilitar a vida de quem for comprar esses falantes em forma de kit ou comprar as peças avulsa e depois se aventurar a desenvolver o cross e em breve mais vídeos a sequência desse desse projeto e depois o a caixa pronta né mas ainda vai demorar um pouquinho que hoje é domingo devo parar de mexer aqui para fazer outras coisas que eu tenho que resolver outros problemas ali na parte administrativa macho beleza